fiança. Nas hipóteses de não comparecimento do agente em juízo, quando não regularmente intimado para a formalização dos atos processuais, deixando de apresentar motivo justo, eu tenho o quebramento da fiança. De prática deliberada de ato que obstrua o andamento do processo, ele muda de endereço, não comunica, vai para um local de difícil acesso. De descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas junto com a fiança, ele descumpriu o recolhimento domiciliar, ele descumpriu o monitoramento eletrônico. De resistência justificada à ordem judicial, resistência. Foi mandado lá o mandado de busca domiciliar para se fazer a colheita de provas na casa dele. Ele resistiu, mediante violência ou ameaça, à ordem manifestamente legal do funcionário público. Reiteração de infração dolosa. Dolosa. Professor, quer dizer que se ele estiver dirigindo o carrinho dele lá e por culpa vier atropelar um ciclista, não é caso de quebramento de fiança? Não. Só se a infração for dolosa. Crimes culposos não quebram fiança. Em tese. Reforço de fiança. A fiança deve ser reforçada no seguinte caso. Vamos lá. Quando o valor for fixado, que for fixado, não atender aos parâmetros contidos na tabela. Então, o valor foi colocado a menos, ele tem que fazer o reforço da fiança. Beleza? Professor, quem prestou fiança antes da lei e agora tem que fazer o reforço? Não, porque aqui é aplicação, a lei processual tem aplicação imediata. Então, no caso, quem prestou antes continua com os mesmos valores. Quem prestou a partir do momento em que a lei nova entrou em vigor, esse sim tem que fazer o reforço da fiança. Quando houver inovação da classificação do crime, tornando mais grave, era um homicídio simples, passou por homicídio qualificado, ele foi acusado de furto, se descobriu depois que era roubo, e aí eu tenho que fazer o reforço da fiança, porque aí passa a pena ser maior. Quando bem dado em garantia, tem seu valor reduzido. Tu entregaste uma porcelana chinesa, se descobriu que a porcelana não era verdadeira, era xing-ling. Então, tu entregaste uma bolsa da Louise Vurton, fizeram o exame pericial, e a bolsa era falsificada. Diga lá. Qual o momento para renovação na hora em que for descoberto que o bem dado em garantia tem seu valor reduzido? Qual o momento para desclassificação? Bom, primeiro, é feita uma tipificação no inquérito, essa tipificação é provisória. Efeito uma tipificação na denúncia, essa tipificação é provisória. Efeito uma tipificação nas razões finais, as razões finais são provisórias. A partir do momento que se decreta a sentença, aí passa a ser definitiva. Então, inquérito é provisória, denúncia é provisória, razões finais é provisória. A partir do momento que a sentença transita em julgado, essa classificação do crime passa a ser definitiva. E aí não tem mais como mudar. Então, até a sentença transitar em julgado, a classificação pode mudar. Sensação, né? Caçação da fiança. Caçação da fiança. Ocorre nos seguintes casos. Quando a fiança foi incabível, o cara foi acusado de injúria racial e depois se descobrem que foi racismo. Fiança é incabível. Caça-se a fiança. Quando houver nova classificação para crime inafiançável, e aí era um homicídio, passou a ser um homicídio praticado por um grupo guerrilheiro contra o Estado Democrático, que é inafiançável. E aí eu vou caçar a fiança. A restituição do valor da fiança, gente, a fiança é uma garantia, né? Como é que é feita essa restituição? Ela pode ser total, ela só serve para garantir que a pessoa vai responder aquele processo. Então, ela pode ser total quando o inquérito é arquivado e quando o acusado é absolvido. Então, ele pagou uma fiança no inquérito. O inquérito foi arquivado. Pelo delegado, não. O delegado não pode arquivar. Manda para o juiz, o juiz manda para o Ministério Público. Se o Ministério Público pediu o arquivamento, o juiz homologar, está arquivado. Restituição total. Ou, quando o acusado é absolvido. Eu paguei uma fiança num processo, entreguei o imóvel da minha propriedade, porque eu sabia que eu era inocente. No final, o processo eu fui considerado inocente. Inocente. Lógico que aí, sendo eu inocente, o valor que eu paguei de fiança vai me ser restituído. Foram pedras e metais preciosos que eu deixei lá, uma pepita de ouro, vai me ser restituído. Parcial. Quando existe quebramento de fiança. Tá bom. Eu fui absolvido, mas eu não cumpri as medidas cautelares determinadas pelo juiz. Então, vai haver a restituição parcial da fiança. Perda do valor da fiança. Ocorre quando o acusado é condenado e foge para não cumprir a pena. Condenei o acusado. Transitou e julgado. Ao invés de ele vir cumprir a pena, ele foge. Aquele valor que ele pagou de fiança, ele perde. Fugiu, perdeu o valor da fiança. Fiança quando o acusado for pobre. Já expliquei que quando o acusado for pobre, o juiz pode dispensar a fiança. Então, quando o juiz verificar que a situação econômica do acusado o impossibilita de prestar fiança, poderá conceder-lhe o benefício da liberdade provisória sem o pagamento da fiança. Ele é pobre, de marré, marré, marré. Não tem nenhum de cair morto. Quanto mais pagar a fiança, o juiz vai dispensar o pagamento. Para terminar a nossa aula, monitoramento eletrônico. A senhora aí de trás está, que não mexe nem, não pisca. A senhora está entendendo tudo? Posso dar uma castigada violenta? Segura na mão de Deus e vai. Ela já pleiteou a prova. Segura na mão de Deus e vai. Vamos lá. Monitoração eletrônica. É a última medida cautelar, gente. Antes da fiança e depois da fiança só tem a monitoração eletrônica. O monitoramento eletrônico, como vocês quiseram. Por meio desta medida, poderá o agente ser monitorado por dispositivos eletrônicos, como pulseiras ou tornozeleiras. Algumas mulheres vão gostar de uma pulseira eletrônica. Ela, olha, minha pulseira aqui e tal, está com uma pulseira aí, né? Quem gosta de pulseira aqui? Pulseira. O senhor também gosta de estar com uma pulseira aí, olha aí. Está vendo? Pode ser por pulseira ou tornozeleira, né? De modo a possibilitar um controle judicial sobre os movimentos durante a instrução do processo. Então eu tenho como controlá-lo, saber para onde ele vai. Se foi o recolhimento domiciliar, eu tenho como saber se ele está cumprindo. Se o GPS disser que ele saiu à noite, não tenho como, não é verdade? Não se ausentar do distrito da culpa, o GPS mostra que ele saiu, fugiu. Está certo? Então, monitoração eletrônica é uma coisa boa, é uma coisa que se funcionar, dará resultado. O problema é saber se realmente nós teremos na monitoração eletrônica um instrumento válido para evitar as prisões. Trata-se de medida de aplicabilidade e efetividade altamente questionável, já tendo sido adotada com alto grau de insucesso pelos parapresos condenados de outros países. O que eu digo é o seguinte, tecnologicamente ela é muito boa, desde que o sistema não falhe. Ora, os nossos telefones celulares falham, a nossa comunicação com telefone fixo falha, a nossa internet cai. Então, se eu tiver um aparato tecnológico que não falhe, será um sucesso. Mas, se for adotada com aparato tecnológico ruim, nós não vamos conseguir ter sucesso nessa monitoração eletrônica. E por hoje é só. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá?